Música 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 Andei aí! Socorro! E aí, meus queridos e minhas queridas! Como vão vocês? Uuuuuuuuh! E hoje vamos jogar um jogo que apareceu há muitos anos aqui no canal. Muitos anos também, lá nos primórdios do canal. E hoje ele está voltando aqui pra ser completado com sucesso, que é... Pesadelo o início, meus queridos e minhas queridas. Você não o conhece? Eu acho que eu vou explicar pra você. É... parecido com o Dream Fallen Chaves. Jogue ainda! Jogue ainda! Jogue ainda! Já estipulando a primeira meta. Se a gente conseguir bater 400 likes nessa live e 300 pessoas assistindo ao mesmo tempo... Vamos pintar o cabelo de 17 milhões de inscritos. Eu tô muito... Enfim, meus queridos e minhas queridas, vamos ver do que se trata então esse... Pesadelo o início, ok? Como eu já disse, apareceu aqui no canal faz muito tempo, mas não cheguei a zerar. Junto com o Alex, que eu jogava naquela época. Vamos ver se hoje sai, né? Vamos ver se hoje sai. Então, sem mais delongas... Estamos aqui, velho. Olha essa thumbnail maravilhosa, cara. Já começou bem pra caralho, tá ligado? Ah, não sei se vocês perceberam, galera. Minha barba tá um pouco diferente. Fazia uns 2, 3 anos que eu não ia no cabeleireiro. Ó, um degradêzinho dos lados, tá ligado? E aqui em cima eu pretendo fazer um bagulho quando crescer mais. Eu acho que vai ficar bacana. Eu tô satisfeito com o resultado. Melhor que ficar passando zero toda hora e deixar o cabelo de ovo. Você destruiu o meu ovo! Ó, presta atenção! A história! Eu consegui dormir. Fiquei pensando no trabalho que teria no dia seguinte. Depois de todas as histórias que ouvi sobre aquele lugar. Sobre criaturas cruéis, mortes, desaparecimentos. Não paro de imaginar com certeza... É o Tyrant que tá falando? Mas será que essas histórias são verdadeiras? Parece o Tyrant, velho! A voz do Tyrant, caralho! É ele que tá narrando isso aqui, será? Sou! Ó, se liguem. Pesadelo, começou. Ó, eu vou explicar pra vocês mais ou menos o que acontece. Porra nenhuma! Estação Heisenberg, tá ligado? Breaking Bad eu não vou ler, mentira. Você acertou na mosca. Aparentemente isso aqui é uma estação de metrô. É uma estação abandonada e a gente vai entrar porque a gente é trouxa, né? É sempre assim que funciona a história de coisa de terror, filme, jogo... Galera, entra porque são trouxas. Não tem que entrar, deixa lá, tá ligado? É igual o Aoni, filha da puta. Bande idiota do caralho. Andar, WSD, espaço, pular e de interagir. 202 pessoas da China, hein? Hoje, vamos fazer essa pintura louca. Liga o gerador pra iluminar a estação, tá? Eu não lembro de praticamente nada do jogo. Cuidado o risco de morte. É claro que a gente vai lá, porque afinal de contas, X é morte, né? Aham, Cláudia, senta lá! F de Flash Elite. Válvula Reserva está na sala de ADM. De admin, ok. Linha 1 vermelha São Pedro. Ou seja, você que mora em São Paulo, você já está se identificando bem aqui, né? Linha vermelha São Pedro, viado! Mano, eu moro próximo da linha azul. É a linha mais próxima da onde eu moro, velho. Linha azul, cara. Burger? Novidade R$4,90. Mas nunca que um lanche vai ser nesse preço aí, viado. Ah! Começou a putaria! Ah, Mr. Catra! Entrada somente para pessoas autorizadas. Ponto seu cu, então, velho. Não deixe ele te ver. Pelado. Faltou um pelado aí embaixo, hein, viado? Achei uma chave. Mijaram uma chave aqui, velho. Tava com pedra aqui no saco e mijaram a chave. Beleza, delícia. Não tem lâmpada, então não posso acender a luz. Não tem lâmpada, então não posso acender a luz. Não tem lâmpada, então não posso acender a luz. Não tem lâmpada, então não posso acender a luz. Deixa eu verificar tudinho. Tudinho, meus queridos e minhas queridas. Ah, achei mais uma chave. Chave mestra, viado. Chave mestra, chave boss. Chave boss. Ha! Me chame de mestre, viadão. Puta que pariu. Não, não dá não, sub. Não dá pra correr não, velho. Ele vai nessa velocidade de... Demência? Aparentemente sim, porque eu tô segurando o shift aqui e ele não tá correndo. Eu acho que ele vai cagado mesmo, velho. Deve tá cagadinho já. Saiu do banheiro, esqueceu o papel higiene. Que foda-se, velho. Ah. Será que é aqui? Mas eu tô abrindo seu caralhudo. Pera aí. Tem mais alguma coisa pra apertar que eu esqueci? Shift do not run. Do not run, tá? Do not run. Shift do not run, mano. Eu não me lembro o que que eu tenho que fazer. Ai, meu cacete. Cacetinho. Eita porra. Achei que era uma pessoa olhando. É a seta da CPTM, filha da puta. Ah, barra do espaço pula, tá? Detalhe. Ele dá vários pulinhos aqui, ó. Não que isso vai servir pra alguma coisa. Saída sanitários. Saída Heisenberg. Deixa eu abaixar um pouquinho que eu não quero morrer do coração, não. Infarto do coração. Não quero, não tô afim, velho. Tá aqui. Não olhe para trás. Olhe pra onde eu quiser, velho. Palma no seu cu, cara. Aí, ó. Sou trouxa. Não tem nada atrás de mim. Sou idiota. Essa é linha azul? Mas tá bronze essa porra, velho. Tá dourada. Não olhe pra ele. Não olhe pra quem, viado? Chibata. Chave de fenda. Eu vou virar gritando porque eu não quero tomar susto de ninguém nesta bagaça. Filho da mãe. Me mama. 231 pessoas assistindo. Que que? Já tô me sentindo um pouco melhor. Tem um ritual satânico aqui, velho. Tem um... Que que é isso? Que? Ah, a chave da administração tá aqui essa desgraça. Tá no meio do ritual satânico. Pô, tão fácil, velho. Tão previsível. Tem que ser aqui a administração. Porque... AAAAAAAA! Tô bem. Não tomei susto. Tá de boa. Tem uma criatura pelada aqui tendo orgasmo. Ah, achei uma válvula aqui. Gente, não tem save no jogo, não? Eu lembro que tinha um bagulho de save. Não tinha, velho? Ou eu tô ficando louco? Eu não tô louco! Merda.ez. Vai se foder. Por que que ele tá aí ainda, viado? Por que que ele tá aí ainda, velho? Infarta no coração lá. Se foder. Qual era o código mesmo, viado? Era 4... Era 4 o quê? 4, 3, 3, 5, 2. Mas não tem 5 aqui, não! Mas não tem 5 aqui, não. 4, 3, 0, 2, 3. TROLEI! Mas não tem 0, gente! TROLEI! 4, 2, 13. Porra, para de trollar, gente. 4, 2, 13. TROLEI! E um gerador... Ai, caralho. Uó! Ah, sequência incorreta. Pera, fala sério, galera. 4, 3, 1, 2, né? Tá, obrigado. Obrigado. Galera que não trollou, muito obrigado. Galera, não trola não, velho. Na baixa, mano. E aí, Guinness, seu arrombado, beleza? Tô arrastando no chão! 4, 2, 1, 3. Ah, vai tomar no cu. Vou olhar lá, velho. Cês tão trollando demais, velho. Cês tão trollando demais. TROLEI! 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 Peço ajuda, cês ficam me sacaneando, velho. Aí é sacanagem, velho. Aí é brisa, cara. Aí cês tão muito na Disney, cara. Não vou confiar. Vou voltar e vou olhar, velho. Na baixa, mano. Na baixa, na baixa, velho. 4, 2, 1, 3, Gabriel. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. Vambora. 4, 2, 1, 3, velho. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. Pronto. Chupa a minha combinação, gerador. Nossa, shift e correr Fudeu, agora fudeu Ai do caralho Vai berrar pra sua irmã aquela vaca Nossa, ele não para Sai Sai Sobe, porra Sou arrombado Eu não quero mais Ué Não tava sem luz aqui? Eu não peguei essa lâmpada de trouxa não, velho Pô, tudo trancado, isso aqui deveria chamar porta trancada O jogo, velho, não tem nada aberto aqui Tudo trancado, eu peguei umas 40 assim 47 chaves e meia e tudo trancado ainda Ah, é no banheiro que tá faltando a lâmpada? Eu não sabia não, velho Ah, código porta 2331, ah, chupa minha giromba Vai embora 2331 2331 2331 Tá tudo escuro nessa porra 2331 2331 2331 2331 Ah, ele tá lá Ele tá lá Não, não, não Eu não tô aqui Eu não tô aqui Eu não tô aqui Eu não tô aqui Não tô aqui Não tô aqui Não tem ninguém Eu falei que não tem ninguém aqui Otário Eu te enganei Trolei Babaca tomou no cu, velho Ah Susto Por que eu abro com essa desgraça? Meu rabo, velho Meu rabo que já tá mais fechado do que tudo nessa bosta Vai Tem tempo Trancado Ah, obrigado Muito obrigado Desgraçado, filha da puta Parece na porta da sua irmã lá Pedindo arroz de ontem, porra Pô, vai se fuder, cara O cara aparece do nada na porta da minha frente Quer que o homem se assuste, mano A mestre da onde agora, desgraça? Faz uma suru Não Não, não, não Não, 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 não Chupa Essa Laranja Roxa Aqui É Strong Fucking Star Caralho Porra Cacete Acabou, velho Acabou Eu, eu arranquei Eu acho que eu arranquei um teco da minha mesa Eu arranquei um teco da minha mesa com essas batidas, velho Valeu pra todo mundo que assistiu essa live curta, porém bacana de pesadelo E a gente se vê mais tarde Espero que vocês gostem da surpresinha que eu vou preparar pra vocês, tá? Então, ó Beijão pra todo mundo Falou Até mais tarde E Tchau Tchau